Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui e hoje a gente vai continuar o nosso assunto de método das sessões para análise de esforços internos em vigas. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais no assunto do equilíbrio das vigas, do cálculo dos esforços internos e hoje a gente vai ver pela primeira vez os diagramas de esforço cortante e momento fletor dentro de uma viga. Então, bora para a nossa luzinha. A gente começa sempre o nosso estudo com uma viga. E esta viga aqui, hoje ela está um pouco diferente. Por que ela está um pouco diferente? Porque ela vai ter vários tipos de carregamentos aqui. Eu vou ter um carregamento concentrado aqui, eu vou ter um carregamento distribuído aqui. Carregamento distribuído, pessoal, é sempre força. Não existe momento distribuído. Eu vou ter um momento concentrado aqui em algum lugar. Eu posso ter, enfim, eu posso ter várias coisas aqui. Eu posso ter, inclusive, as reações aqui na minha viga. Nem sei qual que é a vinculação, mas estou pensando aqui em algumas reações para uma viga apoiada simples aqui. Então, aqui a gente tem uma viga qualquer aqui. Dada essa viga aqui, como que a gente vai começar a nossa análise? A gente vai começar a nossa análise definindo o que é o carregamento da viga. O carregamento, ele vai ser a soma de todos os esforços que atuam sobre a viga. Todos eles. E esse carregamento aqui, a gente vai chamar ele de W de x. Por que W de x? Porque, lembra, o eixo x está para cá. E o nosso eixo y está para baixo. Sempre assim. Então, aqui, eu vou ter um carregamento que é a soma de todas as forças, incluindo as reações aqui. E esse carregamento se chama W de x. Eu tenho como tirar algumas equações aqui para um carregamento genérico. E essas equações vão ajudar muito a gente entender como que estão se comportando os esforços na viga. Essas equações, a gente chama de equações constitutivas da viga. Aqui, nessa disciplina, a gente vai aprender duas. Quando você for para a resistência dos materiais, tem mais duas. No total, são quatro equações constitutivas. Essas equações constitutivas aqui, elas vão dar para a gente uma relação entre o carregamento W de x e o esforço cortante e o momento fletor, para a gente poder calcular tudo. Vai ficar muito legal. Para chegar nessas equações constitutivas, eu tenho que pegar um pedacinho da minha viga para analisar. Eu vou pegar como se fosse este pedaço aqui, por exemplo, da minha viga. Bom, para fazer essa análise, eu também vou precisar da convenção da resmate, porque a gente quer calcular os esforços cortantes e os momentos fletores dentro das convenções. Então, eu vou desenhar a nossa convenção da resmate aqui rapidamente. É legal para a gente lembrar como que ela funciona. Então, olha só, eu tenho aqui esforço cortante positivo, esforço cortante positivo, momento fletor positivo, momento fletor positivo. Então, aqui eu tenho cortante, momento fletor e carregamento positivo. Repara, por que o carregamento para baixo é positivo? Porque o y está para baixo. Isso daqui é o nosso positivo na convenção da resmate. Legal? Então, eu vou pegar este pedacinho aqui e eu vou analisar só este pedacinho aqui da minha viga. Então, se a gente der um super zoom nesse pedacinho aqui, a gente vai obter algo que tem mais ou menos essa cara aqui. Bom, lógico que não tem nenhum carregamento aqui no desenho que eu fiz, mas poderia ter. A gente tem que fazer como se houvesse um carregamento genérico aqui e, no máximo, esse carregamento pode ser nulo. Mas a gente tem que fazer a conta com um carregamentozinho aqui, nesse pedaço aqui. Então, eu tenho um carregamento que eu vou considerar aqui positivo. E agora eu vou começar a colocar os esforços segundo a convenção da resmate. Esse carregamento, lógico, é o W de X. Segundo a convenção da resmate, eu vou ter uma força cortante positiva para cá, que a gente chama de V. E um momento fletor positivo assim, que a gente chama de M. Desse outro lado aqui, já entra alguma coisinha a mais. Por quê? Porque ao longo da minha viga, o meu carregamento muda. Se o carregamento muda, o esforço cortante também muda. Então, eu vou ter um esforço cortante positivo aqui do outro lado. Mas ele não é só V. Ele já mudou um pouquinho aqui. Então, eu vou chamar ele de V mais DV. Porque ele aumentou um elemento diferencial de esforço cortante. Por que ele aumentou esse elemento diferencial de esforço cortante? Porque, olha só, este elemento aqui, ele é um elementinho muito pequeno. Se esse aqui é o eixo X, a largura desse elemento aqui é DX. Ele é um elemento muito pequeno e que a gente vai fazer com que ele tenda a zero. Tem que ser uma seção bem pequenininha. A gente consegue avaliar para a viga inteira. O que mais? Eu ainda tenho um momento fletor que vai entrar desse lado aqui também. Assim, positivo. Só que esse momento fletor aqui, ele já passou por um carregamentozinho a mais. Então, ele também aumentou. Aqui, ele vai valer M mais DM. Pronto. Bom, agora, eu tenho aqui o meu DCL deste pedacinho aqui. E eu tenho que começar a fazer o equilíbrio desse pedacinho aqui para avaliar tudo o que está acontecendo aqui. Como a gente está trabalhando com elementos diferenciais, esse equilíbrio aqui é um pouco delicado de fazer, mas a gente vai fazer esse equilíbrio aqui com calma para chegar em um resultado consistente. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Bom, se eu quero encontrar alguma coisa com os esforços cortantes, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma somatória das forças na vertical aqui. Está certo? E repara que esse carregamento W de x aqui, ele não é necessariamente escrito em termos de força. Por que ele não é escrito necessariamente em termos de força? Ele é escrito, na verdade, como uma distribuição de força. Eu tenho um carregamento W de x aqui e se a gente somar todo esse carregamento aqui, a gente vai ter uma força equivalente. Aí sim. Mas ele está distribuído ao longo de x aqui. Então, eu consigo calcular uma força equivalente para esse carregamento aqui, meio que fazendo a integral desta funçãozinha aqui. A gente já vai ver isso já. Então, o que eu estou me propondo a fazer primeiro? Eu estou me propondo a fazer a somatória das forças em y nesse cara aqui. Lembrando que o nosso eixo y agora está para baixo e o eixo x está para a direita. A origem do eixo de coordenadas está aqui. Eu vou chamar esse pontinho aqui de ponto O para a gente lembrar que é a origem do sistema de coordenadas. Mas aí os eixos a gente desenha em outro lugar aqui para não ficar poluído. Então, a somatória das forças em y aqui. Essa somatória vai ser igual a... Aqui, olha só, eu tenho o esforço cortante apontando para cima e o meu eixo y apontando para baixo. Então, na hora de fazer a somatória das forças em y, eu vou ter que obedecer positivo segundo o eixo, segundo a direção do eixo y. Então, esse v aqui está negativo. Esse aqui aponta para cima aqui. Vai ser menos v. Ah, mas professor, você não falou que esse sentido da força cortante aqui é o positivo? Sim. Esse sentido aqui, olha, é o sentido que vai me fornecer um esforço cortante positivo lá no diagrama de esforço cortante, lá no final. Está certo? Não quer dizer que, porque isso aqui vai me fornecer o esforço cortante positivo lá no final, que ele entra positivo agora na conta. A somatória das forças em y não vai mudar porque a gente assumiu alguma coisa. Ela vai sempre seguir o eixo y. Então, o eixo y para baixo é positivo, v para cima está negativo, v mais dv para baixo, sim, está positivo. Não vamos esquecer disso. Então, olha só, eu tenho aqui v negativo, v mais dv positivo. Então, mais v mais dv. Beleza? E essa força aqui distribuída, lembra, é força distribuída, carregamento distribuído. Ele está distribuído em um comprimento. Está certo? Como que eu calculo a força equivalente a este carregamento aqui? Como a gente está pegando uma seção muito pequenininha, por mais que eu tenha variações no carregamento, esse setor é tão pequenininho que esse carregamento pode ser considerado constante nesta posição onde esse setor aqui da viga se encontra. Então, o carregamento aqui, a força que atua sobre este local aqui, ela vai ser w de x, que multiplica essa largura de x. e ela está positiva aqui, porque aponta para baixo. Então, mais w de x, que multiplica dx. Ah, professor, não entendi. Espera aí. Vamos fazer de novo, então. Vamos imaginar, aqui do outro lado, vou pegar uma caneta azul aqui. Vamos imaginar aqui que você tem uma viga. E eu vou colocar um carregamento distribuído nesta viga. Um carregamento distribuído constante, certo? Vamos imaginar que daqui, até o final do carregamento, eu tenha uma distância de 2 metros. E vamos imaginar que esse carregamento aqui, ele é um carregamento de mil newtons, certo? Mil newtons ao todo, né? São mil newtons ao todo. Como que a gente escreve, vou até colocar aqui, ao todo. Como que a gente descreve este carregamento aqui, como um carregamento distribuído? Eu tenho mil newtons distribuídos ao longo de 2 metros. Então, essa função aqui, ela é uma função 500 newtons por metro. É assim que a gente representa este carregamento aqui, certo? Então, a informação que você vai ter no seu problema é essa daqui, olha, o meu W, vamos lá de novo, o meu W de X aqui, para esse caso, é de 500 newtons por metro, e ele é aplicado nessa seção de 2 metros aqui. Qual que é a força equivalente? Se eu fosse trocar esse carregamento aí por uma forçona equivalente assim, qual que seria o valor dessa força aqui? Bom, eu vou pegar esses 500 newtons por metro e eu vou multiplicar por essa distância aqui. Se eu fizer 500 vezes 2, eu vou obter mil newtons. Esta é a força equivalente a esse carregamento distribuído aqui. Está vendo? E é isso que a gente fez aqui, a gente pegou o carregamento distribuído e multiplicou pela largura do trecho. Por isso que deu isso aqui. E o nosso mantra da disciplina somatória das forças em Y tem que dar zero. Beleza. Tem uns cancelamentos para fazer aqui. Então, V com V deu zero. E aí, eu consigo brincar com isso daqui, olha. Eu vou ter aqui DV é igual a, passo para lá, menos W de X D X. Posso passar o D X dividindo e a gente vai ter a nossa primeira equação constitutiva que diz o seguinte, DV sobre D X é igual a menos W de X. Essa daqui é a nossa primeira equação constitutiva, pessoal. O que que essa equação quer dizer? Ela quer dizer que a variação do esforço cortante na minha viga é dada por menos o carregamento da viga. Está certo? Então, a variação do esforço cortante é menos o carregamento da viga. Ou se eu pegar o carregamento da viga, trocar o sinal e integrar, fizer uma integral ao longo de X, o que que eu vou obter? Eu vou obter exatamente o esforço cortante. Então, de carregamento para esforço cortante, a gente vai fazer uma integral. Vocês vão ver que por muitas vezes vai parecer que a gente não está integrando nada, mas no fim das contas vai sair uma integral. Bom, beleza. E agora? Agora eu preciso calcular alguma coisa para os momentos aqui, né? Como que eu faço isso? Eu vou fazer uma somatória dos momentos em torno do ponto O. Beleza. A somatória dos momentos em torno do ponto O, ela vai me dar o seguinte, ela vai me dar, olha só. Primeiro, qual que é o sentido de momento positivo aqui? É de X para Y. X para Y agora está entrando na lousa aqui, né? Então, isso daqui para a gente é o momento positivo. Beleza. Então, este momento M aqui é positivo. Este momento M mais DM é negativo. menos M menos DM. Está aqui. Depois eu tenho esta força V que não gera momento em torno do ponto O, porque ela é colinear com o ponto O. V mais DV gera um momento positivo em torno do ponto O. Então, eu tenho mais V mais DV e o momento gerado por esta força V mais DV tem um braço DX. E eu tenho ainda o carregamento distribuído aqui. Este carregamento distribuído é praticamente constante aqui, porque esta seção DX é muito pequena. Então, ele pode ser substituído por uma força equivalente aqui, que eu vou colocar aqui. Certo? Esta força equivalente a gente já viu aqui em cima que ela vale W de X DX e o braço desta força com relação ao ponto O, esta distância aqui vale DX sobre 2. Certo? Então, falta este momento desta força aqui e este momento também é positivo aqui. Então, mais W de X DX que multiplica DX sobre 2. Somatório dos momentos em torno do ponto O tem que dar zero. um pequeno cancelamento aqui para fazer de M com menos M e aí a gente vai ter aqui menos DM mais V DX mais DV DX e aqui eu tenho W de X DX W de X DX é menos DV então, eu vou ter aqui menos DV que está aqui que multiplica DX sobre 2 igual a zero. Organizando a gente vai ter menos DM mais V DX mais DV DX sobre 2 igual a zero. O próximo passo aqui, pessoal, ele é mais matemático, ele é mais matemático. Por que ele é mais matemático? Porque a partir desse momento aqui, a gente tem que aplicar um limite com todos os elementos diferenciais tendendo para zero. Não iguais a zero, mas tendendo para zero. Quando a gente faz isso, normalmente, o que acontece? Os elementos diferenciais que estão sozinhos ou que estão multiplicando uma função que não é um elemento diferencial, eles vão continuar sendo um elemento diferencial. mas quando eu tenho um produto de dois elementos diferenciais, isso daqui é muito pequeno e vai para zero. Então, quando a gente aplica o limite, esse termo DV DX sobre 2 aqui vai para zero por causa justamente do limite com tudo tendendo para zero. Fazendo isso daqui, a gente vai chegar na nossa segunda equação constitutiva. Então, repara que daqui eu consigo tirar que DM é igual a V DX portanto DM DX é igual a V. Essa daqui é a nossa segunda equação constitutiva. E o que que ela representa, pessoal? ela diz que a variação do momento fletor ao longo da minha viga é dada justamente pela pelo esforço cortante. Ou, se eu pegar o esforço cortante e integrar esse esforço cortante, o que que eu vou obter? Integrar o longo de X, obviamente, eu vou obter o momento fletor. Isso é muito interessante. Então, essas aqui são as equações constitutivas da viga. São primeiro essas duas. Lá em resistência dos materiais vocês vão ver mais duas, mas essas duas continuam valendo. Beleza? No próximo vídeo, pessoal, eu quero mostrar para vocês como que isso se aplica. Então, a gente vai aplicar isso numa viga que tenha carregamentos concentrados. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.